Júnior César recua de peito, Rogério Ceni tenta segurar e entrega a bola no pé de Mendes, mas a bola tinha saído. Sorte, como o São Paulo fez sorte. O time só empatou ontem porque tem sorte. Tava ruim demais. Olha essa jogada, o Léo Lima inverteu, o Adriano Gonzalez pôs no chão, esperou, pensou, pensou, mirou direitinho e tocou no Marlos impedido. Ei, São Paulo. Roger, nada. O Roger dá motivo também, né? De novo, ele ia livre pra dan da área, tentou um corte em cima do zagueiro e perdeu a bola. Sertãozinho, tudo. Marcando bem e atacando. O único lampejo de futebol do São Paulo veio dele, o Profeta. Olha que jogada bonita. Olha ele brigando pela bola. Que disposição do Arnane, né? Sertãozinho tava muito melhor, fez um a zero com o Thiago Silvio. São Paulo empatou na sequência, Léo Lima. E o Léo Lima na sobra. Gol! São Paulo! Só que o Mendes desempatou. O Thiago Silvio dando o maior trabalho. E todo torcedor São Paulino do mundo já tava com a desculpa na ponta da língua. Nossa prioridade é a Libertadores, esse é o time reserva. Mas o São Paulo tem muita sorte. O Caicai do Sertãozinho e as substituições levaram a quatro minutos de acréscimo. E aos 48 do segundo, Jorge Wagner, que tinha entrado no final pra tentar ajudar, bateu uma falta despretenciosa. E Marcos Vinícius, de Peixinho, fez um gol contra. Gol contra! Muita sorte do São Paulo, que arrancou um pontinho. Dois a dois. Ok. Muita sorte do São Paulo. Você não